Me aposentei. E você poderia nos dizer quando e por que tomou essa decisão que pegou todos nós de surpresa? O banheiro é à direita. Roco? Não pode sair agora. Eu só vim aqui pra fazer pornô com você. Eu quero fazer pornô com você. Eu imploro. Por favor. É mesmo? Sim. Qual o seu nome? Noemi. Vem aqui.